Ministro de Alagoas, vamos ao Ceará, vamos a Paracuru, no Ceará, conversar com a rádio Mar Azul 87,9 FM. Fernanda Albuquerque, bom dia. Bom dia, bom dia, senhor ministro, bom dia a todos. Eu sou Fernanda Albuquerque, falo da rádio Mar Azul FM, de Paracuru, no Ceará. Eu gostaria de saber o seguinte, se haverá condições de acesso a esse programa Minha Casa Minha Vida por famílias que não estejam cadastradas no Bolsa. E como é que fica a situação das famílias, onde a mulher é a chefe da família, onde não existe uma renda formal? Bom dia, Fernanda, bom dia aos amigos de Paracuru, do nosso Ceará, bom dia aos amigos cearense. Bom, na verdade, você fez duas perguntas. A primeira pergunta é a questão do acesso. Esse acesso será conduzido, no caso de Paracuru, deixa eu ver aqui se a gente tem... Foram 50 unidades que estão sendo contempladas. Esse cadastramento, possivelmente, deve estar sendo feito pela Prefeitura. E era isso que eu queria olhar, se foi Prefeitura ou Governo. Foi Governo Estadual. Do Governo do Estado. Então, provavelmente, estará coordenando esse cadastramento e, prioritariamente, estará se atendendo àquelas pessoas, exatamente com... que têm as mesmas características dentro dos outros programas Brasil Sem Miséria e Brasil Sem Miséria, e do governo que tem essa característica daquela população que tem, enfim, uma pobreza maior. Então, esse é o foco. Esse cadastramento vai se dar dessa forma. Nesse caso específico, vai ser Governo do Estado ou Prefeitura, que vários municípios também foram diretos pela Prefeitura, que irá cadastrar esses beneficiários. Com relação à questão da mulher, houve, no Dia Internacional da Mulher, no 8 de março, a Presidente Dilma editou uma medida provisória que privilegia, ou seja, que dá à mulher, no caso de ter a guarda dos filhos, o direito a ter exatamente a tranquilidade, a certeza da titularidade da casa. Em caso dos homens terem a guarda, aí sim, os homens também fariam juiz a esse mesmo direito.